E fala galera, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile, sejam todos muito bem-vindos ao meu meio de canal E na última semana aí, surgindo essas teorias de que sairia coisa sobre o aniversário da Konami e também sobre a atualização da Euro ou não Foi confirmado nesta segunda-feira a atualização da Euro pra 4 de junho de 2020, né mano? E ela deve vir também para nós do Mobile A Konami não se pronunciou sobre nada do Mobile, mas a gente sabe que vai vir sim Pois assim também como ela trouxe coisas no PES 2018, deve também trazer agora no PES 2020 Já que a Euro é full licenciadas para a Konami agora nesse PES 2020 Então galera, é isso Vamos falar sobre a atualização da Euro, será que vai ter destaque ou não e muito mais Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece de me seguir nas redes sociais É o meu Instagram e também o meu Twitter Me segue também na página do Face, o link está na descrição Sem mais enrolações, agora vamos ver tudo o que vai rolar na atualização da Euro no PES 2020 Mobile Bom galera, como todos vocês sabem o que eu já falei para vocês já A atualização da Euro deve chegar dia 4 de junho agora de 2020 E com ela, deve vir muita coisa top para o PES 2020 Mobile A gente não sabe ainda o que realmente vem Eu só sei coisas que estão confirmadas É isso mesmo pessoal, está confirmado sim Os destaques da Euro no PES 2020 E no PES 2020 Mobile também com certeza devem vir esses destaques Pois a Konami já se pronunciou sobre isso em suas redes sociais No Twitter e também no Instagram Um mês atrás, antes da pandemia paralisar lá no Japão Como vocês estão vendo aqui nessa imagem que está passando aqui agora Vocês estão vendo aí agora que lá tem escrito Feature Prayers Ou seja, destaques da Euro Então está confirmado aí, destaques da Euro Mas muita gente perguntando JL, isso aqui é real? Isso aqui é verídico? Com essas imagens aqui que estão aparecendo aqui Bom pessoal, isso não é verídico Como vocês sabem, isso aí é montagem Eu sigo um cara no Twitter chamado Snel Arroba S-N-E-L Pode colocar aí que vocês vão ver Essas montagens são dele E são muito bacanas E a galera faz umas montagens top Inclusive tem montagem de Iconic Tem montagem do Zidane Do Ronaldo Fenômeno Eu já trouxe várias vezes aqui essas montagens para vocês Mostrei lá no Instagram Quem não me segue no Instagram, me segue lá Porque eu sempre mostro essas montagens Que são muito bacanas mesmo E elas são montagens tão incríveis Que a galera acha que realmente é verdade Mas tem um fundamento nessas montagens Como eu falei para vocês Os destaques da Euro são verídicos, tá? A gente só não sabe quem são Então a gente tem a esperança de quê? De que venha o Haaland De que venha a De Bruyne De que venha esses jogadores assim Tipo, que estão nessa imagem aqui Então muita gente me perguntando sobre isso Bom galera, a imagem não é real A imagem é fake A imagem é uma montagem É um Photoshop, né? De alguém, de um fã Porém, ela tem fundamento Sim, a Euro vem A Euro vai ter o quê? Vai ter a bola oficial da Euro Não sei se vem a bola para o Mobile Mas no console vem a bola oficial da Euro As 55 seleções licenciadas Provavelmente devem vir também Para nós do Mobile Não sei como vai ficar a relação Para a gente poder jogar com elas, tá? Pois no PES 2018 Como muitos sabem E muitos ainda não sabem, né? Que são novatos no jogo Os que são raiz Sabem do que eu estou falando A Konami trouxe essa competição Meio que genérica Lá da Copa do Mundo de 2018 Mas a gente conseguia jogar com seleções Dava para usar o uniforme real Dessas seleções E era top Era bacana Eu curti muito Tinha uns eventos que a gente conseguia jogar Para ganhar jogadores Para ganhar empresário E a gente tinha que contratar Às vezes jogadores da seleção Pois a gente não podia jogar com a seleção Com jogadores de outros países Por exemplo, se fosse só da Inglaterra Tinha que jogar com jogadores só da Inglaterra E era muito fera E agora que a Euro É completamente licenciada da Konami Provavelmente ela deve trazer eventos diferentes Assim espero, tá? Com toda a minha esperança aqui que eu tenho Dentro de mim Que a Konami também faça isso no PES 2020 Mobile Que a gente está carente de eventos Carente de coisas diferenciadas, né? Muita gente perguntando sobre o aniversário da Konami Ela ainda não se pronunciou Deve se pronunciar neste domingo Ou então antes Nesta quinta-feira Sobre o aniversário do PES 2020 Mobile Não da Konami O aniversário da Konami já passou É o aniversário do PES 2020 Mobile Agora dia 23 de maio, tá? Dia 21 de junho É o aniversário 21 de julho, né? Na verdade É o aniversário da franquia Pro Evolution Soccer Então são dois aniversários Um atrás do outro Então a Konami vai trazer Muita coisa Pode ter certeza nesses próximos dois meses Então pessoal Temos coisas para vir aí Temos coisas confirmadas E coisas que ainda não sabemos Ou seja Há muito se Antes de realmente ser lançado A gente só tem realmente que esperar Mas sim Destaques Da Euro Estão confirmados Pessoal Isso é real Não tem como Não vir Agora Só que os jogadores Não estão jogando Como a Konami vai fazer isso? Bom pessoal Sobre isso aí Eu também tenho Quase que informações Praticamente Praticamente Também é uma montagem É uma montagem Também do Snel E ele fez Com seleções Fez uma montagem Com a seleção da Espanha E essa montagem Ela é bem fera É como se fosse Um clube selection Da seleção da Espanha A Konami também pode fazer isso aí Como vocês estão vendo Na imagem E trazer isso Para a gente aqui Do mobile Ia ser bacana Ia ser fera demais Você não acha? Eu acho Ia ser insano Pessoal Bom galera Então manos Sobre a atualização Não temos mais o que falar O que eu tinha para falar Era isso E realmente Eu tinha que compartilhar Para vocês Muita gente perguntando Se era real ou não E a atualização Ela vem dia 4 de junho Os destaques Devem vir também E com isso também Vai vir novos conteúdos Novos Digamos assim Eventos Né pessoal E a gente espera Muita coisa aí Porém Antes da atualização Da Euro Tem o que? Tem o aniversário Do PES Mobile Então sim A gente volta Todos os olhos Para isso Muita gente perguntando Sobre os Legends grátis E também Sobre o que vem de evento Isso a gente também não sabe É tudo uma lacuna Quando a gente não se pronuncia Como ela se pronuncia No console E as vezes Ela nem se pronuncia Em nenhum dos dois Então a gente fica aqui A ver navios Ficamos aí De mãos amarradas Sem saber o que fazer Porém Eu decidi fazer Esse vídeo aqui Para dizer para vocês Que sim Que tem fundamento Essa imagem do cara Sobre os destaques Então galera É isso No mais Não tenho nada De informação A gente não tem Informação verídica Os caras sempre estão fazendo Digamos assim Teoria Isso tudo realmente é teoria Porém Dessa vez em cima De uma coisa real Que realmente Como eu mostrei para vocês Aí no comecinho Está lá Na imagem Da Euro Oficial Que a Konami Divulgou em seu Twitter E também em seu Instagram Que vem os destaques Beleza galera Então se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Esse foi o nosso vídeo aqui Não esquece Se inscreve no canal Está aparecendo logo O canal aqui em cima Da minha cabeça Do outro lado ali Vídeos anteriores Bombando no canal Eu vou ficando por aqui galera Eu fui Até a próxima Valeu demais